Esse é o que que é bom, solta o mandelão Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a touca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Escuta aí, escuta aí E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou Pode querer E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou Pode querer E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou Pode querer Tu beijou depois que ela mamou Tu beijou depois que ela mamou Depois que ela mamou Um de cada vez até mamar um poste todo Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Tu nunca mamou ninguém Nunca, 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 nunca Rir, rir a mim lir Este é o tete de Japão, solta o mandelão